hão de chorar por ella os cinnamomos hão de chorar por ella os cinnamomos murchando as flores ao tombar do dia dos laranjaes hão de cair os pomos lembrando-se d'aquella que os colhia as estrellas dirão ai nada somos pois ella se morreu silente e fria e pondo os olhos n'ella como pomos hão de chorar a irmã que lhes sorria a lua que lhe foi mãe carinhosa que a viu nascer e amar ha de envolvê-la entre lyrios e petalas de rosa os meus sonhos de amor serão defunctos e os arcanjos dirão no azul ao vê-la pensando em mim por que não vieram juntos hão de chorar por ella os cinnamomos